Já comentei aqui com vocês uma coisa muito interessante. Uma coisa é o político, por exemplo, um exemplo, político travestido de jornalista. Aí o cara fala de uma maneira sempre induzindo a um tipo de campanha. Ele quer atrapalhar alguma coisa ou quer se beneficiar com algo. Então, no nosso caso específico, a neutralidade é total e absoluta. E eu sempre busco uma outra referência. Eu falava ontem sobre aquelas árvores lindas, majestosas, saudabilíssimas, extraordinárias e tal, no canteiro central da Hermes Fontes. Mas ele disse, mas vamos tirar, mas vamos tirar por quê? Qual é a razão? Quais são as motivações? E o que vai acontecer? Aí eu falei, pode haver uma justificativa sensata com relação a isso. Então, é essa reflexão que a gente sempre faz quando a gente tem boa intenção e é neutro, né? Faltando 20 minutos para as 8, falando nisso, Jéssica Cruz está agora na Hermes Fontes, onde a Prefeitura realiza essa obra. Atenção, Jéssica, é contigo. Seja bem-vinda, amiga. Bom dia, Jéssica. Oi, Sérgio. Bom dia, bom dia para vocês de casa. Pois é, muita gente ainda está na dúvida. O que vai acontecer aqui na Avenida Hermes Fontes? Por que as árvores vão ser retiradas? Pois é, olha, esse é só o início da obra aqui na Avenida Hermes Fontes. A obra começou ontem. Vou pedir para que o nosso cinegrafista Cleones foque aqui também do lado direito para a gente mostrar aqui que a obra já começou ontem mesmo. Aqui, o que acontece? É a substituição da tubulação. E nessa primeira etapa aqui da Avenida Hermes Fontes, isso vai acontecer também em outras etapas. Mas o principal objetivo dessa obra é justamente a construção de corredores que facilitem o trânsito aqui na Avenida. Como a gente explicou ontem, essa Avenida é uma Avenida mais estreita. Então, por isso que nesse alargamento da Avenida, todo cuidado é pouco, né? Os ônibus, eles saem dos pontos que são comuns ainda aqui na Avenida Hermes Fontes e vêm para o canteiro central, onde são as árvores. Quem está aqui comigo é o Tiago Alcântara. Ele é diretor de trânsito. Ele vai explicar para a gente primeiro com relação a essa mudança de trânsito que acontece desde ontem e que não tem previsão mesmo ainda, né? Seis, oito meses para essa obra ser toda concluída. Por isso que várias mudanças ainda no trânsito devem acontecer. Nesse primeiro momento, foi criado um binário aqui nessa parte inicial. Não é isso, Tiago? Bom dia a todos, exatamente. Com o isolamento desse trecho aqui, sentido centro, entre a Avenida Deus Vieira de Melo e a Praça da Bandeira, o fluxo sentido centro foi desviado para o outro lado da avenida, sentido centro-dia, e compartilhando em dois sentidos. Ou seja, o outro lado da avenida se tornou sentido duplo durante esse período. Após a conclusão desse trecho, haverá a inversão do binário para o outro lado da avenida. E a obra vai seguindo e outras intervenções de trânsito serão feitas com o anúncio para a sociedade tomar conhecimento. E nesse momento, o que a gente ressalta é o quê? Que os condutores busquem rotas alternativas. É uma avenida que tem um grande fluxo de veículos com destino ao centro da cidade e tem outras opções, como a Avenida Gonçalo Prado, como a Rua Itabaiana, a Rua do Lagarto e a própria Avenida Beira Mar, que podem levar ao centro da cidade. O que me chamou a atenção logo quando eu cheguei aqui foi justamente a tranquilidade do trânsito nesse horário, que é um horário ainda de pico e mesmo com obra, né? Na verdade, é porque o condutor já está mesmo buscando essas outras alternativas. É isso, Tiago? Sim. Com a grande divulgação que se deu ao início dessa obra e alertando sobre essa necessidade de se buscar rotas alternativas, percebe-se que realmente o fluxo diminuiu. E, por conta disso também, a SMTT já está monitorando essas outras alternativas por conta de verificar a necessidade de algum ajuste em algum outro local da cidade. Muito obrigada, Tiago, pela participação. E só para concluir meu raciocínio, Sérgio, eu falei com relação ao corredor que vai ser construído aqui no canteiro central e, por conta disso também, as árvores vão ser substituídas. É que a Prefeitura alega que essas árvores já não servem mais para a arborização. É com você, Sérgio. Eu gosto muito de te ouvir, Jéssica. Vou deixar bem claro. Gosto muito de ouvir a Jéssica. Gosto muito das explicações. E a gente tem um tempo, realmente, sempre corrido. Mas é sempre importante nos aprofundarmos para que a gente não fique só na suboficialidade. Calma, calma, calma. Take it easy, baby. Calma. Então, assim, você vê aí a situação toda. Acabei de falar aqui. Vamos conversar já com o Sérgio Ferrari e com o Alan Lemos. Os dois já estão aqui conosco. Para que nós possamos entender. Esse é o direito à informação que o munícipe tem. Entendeu como é que é? O contribuinte, os impostos, para onde eles vão? O que significa essa obra? Detalhes da obra. Para isso, secretário de infraestrutura. Nome bonito desse senhor, hein? Sérgio, né? Bem sonoro. Sérgio Ferrari. E o secretário de meio ambiente, Alan Lemos. Eu já começo com o Alan me explicando a questão das árvores. E também com o Sérgio interagindo conosco. Alan, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Tudo bem contigo? Sérgio. Bom dia de Sérgio para Sérgio. A questão das árvores. Eu havia dito ontem. Olha para uma questão sensata. Vamos entender o que acontece. O que vai acontecer com essas árvores? Quais o estado das árvores? E o que vai acontecer com elas? Serão substituídas e por quê? Sérgio, bom dia. Bom dia, telespectador do Balanço Geral. Nós temos nesse corredor 627 árvores inventariadas pela Prefeitura de Aracaju. Quase 700 árvores. Quase 700 árvores. Nesses quase 700 árvores serão suprimidas 258 unidades, indivíduos. Esses 258 serão suprimidos porque, além de serem árvores inadequadas, plantadas há muito tempo, a maioria no final dos anos 70, com o mês dos anos 80, tem idade avançada, não tem uma condição sanitária boa, são árvores que representam risco à população, então elas já seriam suprimidas de qualquer forma. No ano passado, no inventário feito pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Aracaju, 40 delas já foram condenadas e não foram substituídas esse ano porque nós estávamos exatamente aguardando a obra para fazer essa operação de um momento só. Ah, era isso que eu queria ouvir. Significa o seguinte, sem interrompê-lo, e como dizem, já te interrompendo, as árvores têm vidas úteis como nós. Elas nascem, vivem e morrem, envelhecem e morrem. Então é esse o estado delas. Então nós vamos nos beneficiar com isso. Exatamente. Além de serem árvores já com idade avançada, são árvores inadequadas para a urbanização, elas não têm raízes pivotantes, as raízes crescem de forma furicular, entrando nas horizontais, provocando danos em calçadas na própria avenida. Então representam riscos, atubulações. Todo esse conjunto já tinha sido detectado num programa de requalificação da arborização do município de Aracaju. É um programa estratégico da Prefeitura, está no planejamento estratégico da Prefeitura Municipal. E essa substituição está acontecendo paulatinamente. No ano passado, os telespectadores vão recordar, foi feito isso na Avenida Francisco Porto. 37 indivíduos foram substituídos por aves da Mata Nativa, como IP Roxo, IP Rosa, Jacarandá, aves adequadas, de grande beleza, da nossa Mata Nativa, que serão priorizadas nesse processo de arborização. Então, embora haja um transtorno de curto prazo, é complicado uma obra dessa dimensão, dessa complexidade. O secretário Ferrari vai explicar com mais detalhes todo o processo dessa obra. Mas, de qualquer modo, o ganho é positivo. Primeiro porque nós iremos suprimir 258 e plantar 285 na própria avenida. Além dessa 285, serão plantadas mais de 265 árvores no entorno da obra. Ou seja, no total, nós teremos 550 árvores plantadas, significa dizer, mais de duas para cada árvore suprimida, além de outros elementos paisagísticos e elementos arbóreos no conjunto da avenida. Podemos contar com isso tudo, Alain, sem dúvida nenhuma, isso já está no planejamento da obra. Absolutamente, absolutamente certo. Nós teremos, além das 550 árvores, mais de 400 indivíduos arbustivos, mais de 21 mil metros quadrados de grama, o que tornará a avenida, novamente, com a sua beleza, o aspecto do paisagismo sendo preservado e o ambiente sendo preservado, mantendo a máxima que nós temos dito, que em Aracaju o desenvolvimento deve ser feito por sustentabilidade. Fechado. O prefeito Erevaldo Nogueira tem ressaltado a necessidade de a gente trabalhar para uma cidade cada vez mais sustentável. E nessa obra, que melhora a mobilidade urbana, esse princípio será, mais uma vez, assegurado. Completamente explicado e está registrado isso. Então, a gente cobra quando houver, realmente, a finalização desse projeto. Meu prezado Sérgio, então nos conte. São mais de 20 milhões de aportes, né, provenientes do governo federal, negociação do governo federal. E nos resuma como vai acontecer isso tudo. Bom dia a todos do Balanço Federal. Bom dia. Esse belo nome, Sérgio, né? Valeu, Xará. Bom, esse projeto é um projeto grande, chama-se o projeto de mobilidade da cidade. Na realidade, nós estamos trabalhando com quatro corredores. Qual que é o objetivo do projeto? Nosso objetivo é diminuir o tempo de percurso de todo o transporte de ônibus à cidade. Hoje em dia, assim, os habitantes demoram muito tempo se deslocando. Então, esse projeto foi concebido para você melhorar o tempo do percurso. Então, nós estamos requalificando quatro corredores. Requalificar significa você, no local que você puder fazer mais alargar, no local que você puder... Nós estamos recapiando todas as suas vias e estamos permitindo que tenha maior velocidade. No caso da Hermes Fontes, que é o mais complicado e com maior valor, ele é um programa... A Hermes Fontes é uma avenida muito estreita. Você tem muita dificuldade para você poder alargá-la, diferente das outras. Você pega Rio de Janeiro, nós estamos tendo muita facilidade de alargar. Então, para você poder alargar, nós tivemos duas situações a se pensar. Primeiro, nós estamos evitando que tenha um conflito entre o ônibus que está andando e o pessoal que entra na avenida. Então, normalmente, quando você circula pela direita, em cada quarteirão você tem um conflito. Então, no caso da Hermes Fontes, nós invertemos. Os ônibus vão circular para a esquerda. Para poder circular para a esquerda, você tem que eliminar o canteiro central em muitos trechos. Para você fazer parada de ônibus nesse canteiro central. Essa parada de ônibus são os locais que vai haver a supressão da vegetação. Porque para fazer as paradas de ônibus no canteiro central, nós vamos ter que suprimir algumas árvores. Não tem como. Isso tem que ser feito. Então, assim, mas na realidade, o que você planeja fazer com isso? Você planeja, primeiro, você dá muita mais velocidade aos ônibus, dá muita velocidade ao transporte coletivo e você permitir que esse eixo seja um eixo de grande interligação com os outros eixos da cidade. Ela é complicada, essa obra, porque além de ser a estreita, é um local que você tem muita interferência. Seja com a Dezo, seja com a Sergaz, seja com a Energiza. Tubulações. Tubulações antigas. No caso, esse caso inicial que nós estamos trabalhando, você tem tubulação de mais de 80 anos. Tubulação de cimento amianto, que não é adequada hoje em dia, você já não usa mais isso aí para... Então, nós conversamos com a Dezo e nós estamos substituindo essa tubulação de cimento amianto e colocando uma nova, que é o que está sendo feito nesse exato momento. E trabalhando com cuidado até pela sensibilidade extrema desse material que já está, inclusive, sendo corroído pelo tempo. Sim, e frequentemente você tinha vazamentos nessa venda. Exatamente, porque essas tubulações antigas se danificam com facilidade. Então, nós vamos ter um certo... Outro ganho também nessa obra é que nós vamos permitir que você não tenha mais esses constantes vazamentos que existem na Hermes Fontes. É uma obra, assim, complicada, mas, assim, ela é necessária para a cidade, porque você não teria outra alternativa. Aracaju é uma cidade que tem poucos eixos de transporte. Na realidade, nós temos só esses quatro grandes eixos no sentido norte-sul. E, assim, você... Qual é o transtorno que essa obra causa agora? É que quando você faz uma obra dessa, você não tem alternativa de desviar o trânsito. Por isso que o pessoal está fazendo, usando a pista dupla na outra parte da avenida. Digamos assim, seria mais ou menos o seguinte, vamos entender, eu comentei com vocês. De repente, eu falo com a esposa e eu falo o seguinte, eu vou fazer uma reforma aqui em casa e tal, e a patrona... Não, pelo amor de Deus, Sérgio, pelo amor de Deus, não faz isso, que não sei o que, vai ser um transtorno. Aí eu falo para ela assim, não, mas olha, vai ficar linda a casa, vai ficar bonita, vai ficar interessante, vai ficar mais agradável. O que você prefere? Você prefere o sacrifício agora, nesse momento, e o conforto depois, ou vão ficar só do jeito que está? A resposta dela qual será? Sacrifício no tempo curto. Agora, nesse momento. Então, por isso que eu te digo, o que é importante é nós entendermos o que está acontecendo. E também, para a gente fechar, a discussão é sempre bom termos a participação popular no que se refere a esses grandes projetos, Sérgio. Discutir, expor, mostrar, olha, pode ser assim, pode ser assim. Porque, na verdade, o que nós vivemos aqui é uma corrida contra o tempo. Você, como urbanista, sabe disso. Então, nós temos, a cidade vai crescendo e também, tudo o que a gente usa tem que crescer junto, tem que evoluir junto, para a gente fechar. Sem dúvida. Eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer, realmente, é ouvir a população. Eu vou dar um exemplo muito claro. Essa semana, o pessoal falou assim, por que você não arboriza a Rio de Janeiro? E o secretário Alain teve um contato comigo ontem. Ele vai fazer todo um estudo, porque na Rio de Janeiro, também é uma vida que não tem nenhuma árvore. E nós nunca podemos colocar árvore no leito da estrada de ferro. Mas ele está estudando, assim, a possibilidade de você fazer a arborização lateral. E isso foi reflexo, assim, exatamente de debate com a população. Exato. Ouvir a população. Porque quem sabe mais é o cidadão. Alain, quero te agradecer. Por favor, arborize essa cidade. Nós precisamos de árvores. Elas nos fazem bem, porque não precisa nem justificar isso tudo. Mas é interessante também a gente perceber as espécies, como elas são necessárias, a utilidade de cada uma delas e a vida útil de cada uma delas. As pessoas, às vezes, não entendem. Nem a poda. Às vezes, vai podar, precisa podar. Como a gente corta o cabelo, elas cortam também. Exatamente. Vamos aprofundar e acelerar o processo da arborização. O telespectador pode ficar certo disso. Vamos acelerar aqui também. Tá bom, Sérgio? Muito obrigado, Xará. Obrigado pela participação. Bom trabalho a vocês. Um ótimo dia. São 7h54. Atenção.